A galerinha do Enseja apareceu, é a galerinha do Enseja, o pessoal falou assim, pessoal, comenta os temas do Enseja aí, o Enseja do Ensino Fundamental, o Enseja do Ensino Médio, tem como você comentar as propostas pra gente saber se a gente escreveu tudo certinho, se tava tudo bacana, se o nosso texto ficou bom, se não ficou bom? Claro, né, meus queridos, claro que eu não ia deixar ninguém na mão. Vou começar com o nosso primeiro tema do Enseja, que é o seguinte, o papel da tradição oral na preservação da cultura no Brasil. Sendo bem sincero, meus amigos, achei esse tema salgadinho, viu? Acho que muitos alunos tiveram e teriam dificuldade para escrever sobre esse tema, por isso, trouxe pra vocês aqui no canal. Vou te mostrar o que você poderia colocar como tese, argumentos, repertórios socioculturais e possíveis soluções, possíveis propostas de intervenção. Então, fica muito esperto. Logo depois da chamadinha, a gente entra com todas as informações sobre esse tema. Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com o Papai. E hoje, pra que a gente discuta sobre o tema do Enseja, o papel da tradição oral na preservação da cultura no Brasil. Tema sensacional e que eu acho muito interessante e o único caminho que a gente poderia considerar válido pra nós como tese Seria que você defendesse a ideia de que, sim, a tradição, a língua oral, ela é fundamental para a preservação da cultura no Brasil. É necessário que tenhamos essa valorização da tradição oral, porque ela é, de fato, muito importante. Mas, nem sempre essa valorização acontece, o que nós podemos considerar um grande problema, um grande desafio. Ou seja, essa tradição oral é muito importante, mas nem sempre é valorizada. E aí, vamos pensar o que a gente poderia colocar, por exemplo, na nossa argumentação? Então, vamos lá. Um primeiro argumento importante seria que você discutisse sobre a questão da tradição oral e a preservação de crenças populares. Muitas histórias são passadas de geração em geração e muitas crenças populares são disseminadas por meio da tradição oral. Por exemplo, os próprios saberes relacionados aos curandeiros, saberes relacionados a determinados povos, são passados, de fato, por meio da tradição oral. Assim como as crenças populares, as lendas, os mitos, todas essas questões têm um grande papel da tradição oral, mas muitas vezes essa riqueza não é conhecida, não é reconhecida, não é trabalhada, por exemplo, nas escolas, o que nós sabemos que é um grande desafio. Além disso, você pode colocar também na sua argumentação uma outra questão muito importante relacionada especificamente à tradição oral, que seria a importância da tradição oral para a preservação da cultura indígena no Brasil. Você sabe que a tradição oral é fundamental para as mais diversas culturas e, no caso especificamente da cultura indígena, é muito importante que essa tradição oral seja preservada, porque, querendo ou não, a tradição oral registra marcas de um determinado povo, a comunicação de um determinado povo, a identidade de um determinado povo. E, no caso dos povos indígenas, nós temos uma grande desvalorização à tradição desses povos, o que acaba sendo extremamente problemático e altamente desagradável. Você pode comentar também sobre a tradição oral e a preservação dos traços linguísticos de um determinado povo. É muito comum que a gente consiga demarcar variações, modos de falar de determinadas pessoas e de determinadas regiões a partir da tradição oral. A maneira como as pessoas falam vai demarcar, de certa forma, características daquele povo, características daqueles indivíduos. Mas, muitas vezes, essas características são ignoradas. Eu já vou aproveitar para emendar com vocês um repertório sociocultural. Tem um grande autor da literatura brasileira, que você certamente já ouviu falar, que é o Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa tentava, nas suas obras, se aproximar o máximo possível da linguagem utilizada pelo sertanejo de Minas Gerais. E, nessa tentativa de aproximação da linguagem do sertanejo de Minas Gerais, nós temos, basicamente, uma documentação histórico-linguística de uma determinada época da fala daquelas pessoas, o que é muito interessante. Por exemplo, se você pegar para ler Grande Sertão Veredas, você vai notar muito dessa fala das pessoas do sertão de Minas Gerais, o que é tradição cultural de um povo e deveria, sim, ser valorizado, porque faz parte da nossa identidade e faz parte do nosso patrimônio. As tradições orais, você pode colocar como argumento, elas são muito pouco estudadas nas escolas. As escolas tendem a estudar muito da literatura canônica. As escolas tendem a valorizar muito da literatura, que trabalha, basicamente, com a norma padrão e não com a tradição oral. E aí, consequentemente, muitas vezes, os alunos não percebem a importância desse tipo de manifestação linguística, o que nós sabemos que é um grande problema. Outro argumento, outra questão que você pode trazer no seu texto também, é que nós temos pouco estudo das variações linguísticas nas escolas. A tradição oral nada mais é que uma das variações linguísticas que nós temos na língua portuguesa. Só que, muitas vezes, nós temos uma desvalorização dessa linguagem oral, o que acaba sendo extremamente problemático. Temos poucos estudos sobre essas variações, o que é extremamente preocupante e, ao mesmo tempo, extremamente desafiador. Você quer mais repertório sociocultural? Vou te dar mais repertório sociocultural. Você pode comentar, por exemplo, sobre o incêndio ocorrido no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Não sei se você sabe, mas no Museu Nacional do Rio de Janeiro, nós tínhamos o registro oral de várias línguas indígenas. E esses registros, eles foram literalmente consumidos pelo fogo. Foram registros que foram desprezados, de certa forma, a ponto de não terem a digitalização e muitos desses registros foram perdidos. Com esses registros perdidos, nós perdemos, inclusive, muito da identidade daqueles povos, identidade daqueles indivíduos. É a desvalorização da cultura indígena, que não deveria acontecer. Não sei se você sabia, se você não sabia, anote agora como mais um repertório. No artigo 231 da Constituição Brasileira, nós falamos sobre a importância da preservação da cultura indígena. Algo que muitas vezes não acontece e que nós sabemos que é um grande problema, o que nós sabemos que é um grande desafio. E você pode se embasar na Constituição Brasileira para discutir sobre essa questão. Agora, para você entender um pouco dessa tradição oral, para você entender um pouco dessas múltiplas variações e usos linguísticos, você pode usar um repertório bem legal da linguística. Você sabia que um esquimó, ele tem 13 palavras diferentes para descrever e para explicar a neve? Um esquimó, ele tem 13 palavras diferentes. Uma palavra para falar, sei lá, a neve mais seca, a neve mais dura, a neve mais consistente, a neve menos consistente, a neve mais molhadinha, a neve menos... Cada povo tem a sua tradição oral. E a partir da tradição oral, nós conseguimos entender as características dos mais diversos indivíduos. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos palavras específicas da nossa tradição oral que vão demonstrar características também dos nossos povos, dos nossos grupos sociais. Mas essa desvalorização acontece com muita frequência, o que é algo extremamente preocupante. Vamos pensar, então, em algumas possibilidades para a gente solucionar. Vamos pensar, então, em algumas propostas de intervenção. Vamos a elas. Uma primeira proposta de intervenção válida seria, basicamente, a discussão a respeito da tradição oral tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio no Brasil. Isso poderia ser oferecido pelo próprio Ministério da Educação. Seria muito importante que as escolas discutissem com os alunos a respeito da tradição oral, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Além disso, é muito importante que o governo federal faça propagandas, demonstrando, mostrando para a população, inclusive para aqueles que já saíram da escola, a importância do reconhecimento da tradição oral e da valorização desse tipo de tradição como uma forma de exaltação da identidade e da cultura de um determinado povo, como um patrimônio, de fato, que nós temos de determinados grupos sociais. E aí, o responsável por essa proposta, por essa discussão, seria o nosso governo federal, que traria essas propagandas. Por último, nós podemos propor, por parte do Ministério da Cidadania, a criação de museus que trabalhem diretamente com essa questão da tradição oral, museus que valorizem essa questão da tradição oral e mostrem toda essa multiplicidade que nós temos entre os grupos sociais brasileiros. Poderíamos ter museus específicos que demonstrem essa valorização e que façam com que o povo reconheça, de fato, a importância da tradição oral, que a gente sabe que é algo extremamente raro e, consequentemente, muito preocupante no nosso país. Tudo tranquilo, meus queridos? Gostaram da nossa discussão? Entenderam absolutamente tudo sobre o tema? Quer sugerir algum tema para nós aqui no canal? Manda para mim nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal, de clicar no sininho para notificações e qualquer coisa que você precisar, pode contar sempre comigo. Um grande abraço. Até a próxima. E... Tchau, tchau!